Fala pessoal tudo bem aí nós estamos agora com a vivência solar tá nós estamos aqui para fazer manutenção para um cliente e caiu muito rendimento dele por dois motivos vocês vão entender agora e nós vamos sair para vocês vejam primeiro motivo essas placas aqui tá uma olha só tá bem suja as placas solar vejam bem uma placa parou de render ela faz as outras que tá ligado em série render igual a ela um exemplo se uma placa rende 550 e tá ligado em série e uma das que tá ligado em série caiu todas que tá na mesma série ficou da mesma potência que ficou a a mais fraca entendeu exemplo dá uma olhada olha só o telhado ou as fracas inteiras praticamente com sujeira muita sujeira muita poeira aí eu tô com essas com essas placas aqui é uma série ó essas placas aqui é uma série certo e nessas aqui cada uma é 550 se uma delas virou 330 320 todas que estão na série também ficou 320 tá que que nós vamos fazer aqui o cliente aceitou ele vai elevar ele vai fazer a estrutura nós vamos colocar porque tá todas virada para o norte ao norte é bem aqui está correto só que essas aqui ficou para o sul não tinha espaço para colocar o que que nós vamos fazer o cliente vai fazer estrutura elevar isso aqui e a gente vai vir aqui desinstalar e instalar isso aí na estrutura porque elas caídas a própria chuva vai lavar elas entendeu e vai voltar o rendimento que o cliente queira e para você que queira trabalhar com energia solar entre em contato com a vivências nós vamos te dar treinamento você pode ser vendedor e instalador venha ganhar dinheiro com a vivências instalando o sistema fotovoltaico ok um grande abraço aí para vocês muito obrigado e vamos mostrar esse serviço aqui quando tiver pronta a estrutura que o rapaz lá o nosso amigo que tá ali com o seu Valdivino conversando ele que vai montar a estrutura porque ele trabalha com soldo o cara é bom nisso então o cliente vai mandar ele fazer as outras estruturas chegamos aqui na casa do cliente onde nós vamos trabalhar com aquela estrutura lá em cima estamos chegando aqui e vamos trabalhar e praticamente vamos ter que retirar todo o material que está lá em cima e e reinstalar ok vamos ver o serviço e depois cada lá para ver como está gerando vamos vamos ver primeiro como é que está a geração antes de começar a mexer a veriguar se está tudo se está tudo funcionando tá normal tá funcionando então vamos desligar o sistema para a gente poder trabalhar lá em cima e aí vamos subir continuamos aí com o vídeo e aí e aí e aí e aí e aí e aí Se inscreva no canal 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 E aí 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 Por isso que o seu sistema fotovoltaico não está funcionando 100% como prometido. É fundamental a inclinação desses módulos. Vou repetir, é fundamental. Se o seu telhado não tem caída, amigo, você vai estar comprando um produto e os negros vão te prometer e não será cumprido. Combinado? Porque as placas inclinadas acumulam menos sujeira, a própria chuva já lava, já corre e lava isso aqui. Agora nós estamos refazendo o serviço, dá uma olhada geral como ficou. Mostra aí como ficou aqui, como vai ser lá. E a gente vai mostrar essas placas limpas para vocês. Olha o outro lado aqui. Então, quer fazer isso aí? Se você tem estrutura de telhado, não tem, tem que fazer uma nova estrutura. Veja o seu padrão se suporta isso, beleza? Vamos mostrar aí o final, vamos acabar, falta pouco. Valeu, continuamos. Pessoal, o serviço está entregue aí. Vocês viram que trampo que deu, hein? O tempo todo. Está aí o seu Valdivino. Opa, opa. O Danilo, olha lá. Estão indo embora já, já estão descendo. Olha lá o Danilo. Cansou, Danilo? Onde vai agora? Vai para Caxambu. Tchau. Tchau. Tchau.